Boa noite a todas, todos e todos. É com muita satisfação que nós damos início ao décimo encontro do projeto de ensino no papel do Estado em tempos de pandemia, um dos mais de 40 projetos ofertados pela Faculdade de Educação no calendário alternativo da UFPEL, dentre ensino, pesquisa, extensão, proporcionando mais de 2 mil vagas à comunidade interna e externa, UFPEL. Importante destacar que a Faculdade de Educação deliberou para ofertar projetos dessa natureza no calendário alternativo, compreendendo a necessidade de colaborar com isolamento social e de manter o vínculo com a comunidade interna e também externa, dialogando sobre variados temas que emergem e ou foram potencializados, né, neste cenário de pandemia. O nosso projeto, ele tem como objetivo oportunizar o estudo, a discussão e a reflexão sobre temas de análise da área de políticas educacionais e suas relações com o Estado nestes tempos de pandemia. Então, para tanto, na noite de hoje, nós abordaremos a temática capitalismo independente, questão ambiental e educação, com a presença do ilustre professor Carlos Frederico Bernardo Loureiro, da UFRJ. Mas antes de apresentar e passar a palavra ao nosso confidencista, eu gostaria de dar três informes, né, e propor uma reflexão inicial. O primeiro é o nosso informe habitual, né, que os cursistas não deixem de colocar o seu nome nas notas compartilhadas para fins de frequência e certificação. O segundo informe é que, excepcionalmente no dia de hoje, nós contamos com a presença dos participantes do projeto de ensino da Faculdade de Educação, que debate os temas e fundamentos da educação ambiental, coordenado pela professora Carolina Interra, assim como os membros do EFDAN, que é o Fórum de Defesa da Democracia Ambiental, que reúne sindicatos, instituições, públicas, ONGs, movimentos sociais, partidos políticos e pessoas físicas, né, o qual eu cumprimento pelo primeiro ano de atividade, né, fechado agora em agosto, né. Então, compõe este fórum a Dufpel Sindicato, que é o Sindicato dos Docentes da Federal de Pelotas, a Associação Hip Hop, o Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFPEL, a Azufpel, o Bem da Terra, a Cáritas, a Cal, o CEIA, o Coletivo Alicerce, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, a Embrapa, a Faculdade de Arquitetura e Organismo da UFPEL, o Fissu, o Campos Pelotas, o Instituto Mário Alves, o Instituto Biofilia, o Instituto Teia, o Juntos, a ONG Amis, o PCB, o PDT, o PSOL, o PT, a CEB, o SINP, a SOS Laranjal, o STICAP e a UFPEL. Então, nós gostaríamos de saudar a presença dos nossos convidados e convidadas. O terceiro informe é dirigido aos cursistas, e eu peço especial atenção. No dia 2 de setembro, que é a próxima quarta-feira, a nossa atividade ocorrerá excepcionalmente às 14 horas, pois nós receberemos o professor e pesquisador Júrgio Torres Tantomer, da Universidade de Acoruinha, na Espanha, tratando do tema Justiça Agricular em Tema de Pandemia. Então, em função dessa diferença de fuso horário, nós teremos que realizar o evento no início da tarde no Brasil, mas a gravação, como de costume, vai ficar disponibilizada para quem não puder assistir o evento de forma síncrona. Então, como reflexão inicial da nossa atividade de hoje, que dá início, inclusive, ao terceiro e último módulo do nosso curso, nós apresentamos a compreensão de que decisões e ações do atual governo federal brasileiro, especialmente no campo da política ambiental, estão levando o nosso país a ter uma imagem internacional de grande inimigo das soluções para o combate da crise ecológica planetária, além de resultar numa prática efetivamente degradadora da natureza, assim como negligente no enfrentamento da crise sanitária em decorrência da pandemia do Covid. A pandemia é essa que amplificou as desigualdades sociais e econômicas intrínsecas a esse modelo predatório da economia capitalista global. Nós já ultrapassamos 3,5 milhões de casos de Covid no país e mais de 115 mil mortes. E pudemos afirmar que a pandemia não atinge a todas, todos e todos da mesma forma. negros, negras, indígenas, pessoas com níveis mais baixos de escolarização não possuem o mesmo acesso aos cuidados de saúde necessários para enfrentar a doença, incrementando, então, o número de óbitos nesses grupos. Então, apesar desse indegacionismo latente dos governos neoliberais, a ciência já tem apontado que o vírus da Covid é uma resposta biológica da Terra às emergências sociais e ecológicas deste modelo, que está levando, né, a sociedade planetária ao colapso, ainda que os impactos, né, desse modelo não atinjam a todas, todos e todas de forma indistinta, né. Pesando, assim, essa opressão sobre a classe trabalhadora, evidentemente, devemos se considerar ainda um peso diferenciado, né, conforme a classe, gênero e a raça, né. Então, nesse mesmo cenário aí pandêmico de descaso com a vida, né, o governo federal brasileiro promove deliberadamente uma política que nós entendemos como antinatureza, né. Então, não há uma ausência de política, há uma política antinatureza, que tristemente foi traduzida, né, na fala do nosso ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, quando ele afirmou, numa reunião ministerial, agora em abril passado, né, a oportunidade que a pandemia dava para alterar, evidentemente, da legislação protetora da natureza, afirmando-se que é a hora de passar a boiada, né. Então, não é por acaso que a base de sustentação desse governo, né, seja a bancada do boi, da bala, da bíblia e do garimpo também, né. Então, essa política de destruição de toda a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente passa, inclusive, pela extinção, né, dos espaços onde era discutida e fomentada a política nacional de educação ambiental, tanto no Ministério do Meio Ambiente como no Ministério da Educação. E esse desmonte não é de hoje, né, a gente pode lembrar que ainda no governo do Michel Temer, né, e legítimo, né, do governo do Michel Temer, foi suprimida da LDB, da nossa Lei de Base da Educação Nacional, a única remissão que havia ao conceito de educação ambiental e da sua imperatividade nos currículos da educação básica, né. E na atual BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, a educação ambiental, ela figura com uma roupagem tecnicista, instrumental, biologizante, higienista, né, negando essa formação integral e crítica ao educando que nós tanto defendemos, né, negando o preparo para o exercício da cidadania de forma autônoma e transformadora, né, e aprofundando o que a gente entende como a reforma empresarial da educação, né. Então, é importante ressaltar, inclusive, que recentemente nós fizemos uma pesquisa na UFPEL sobre a inserção da educação ambiental nos currículos, nos cursos de graduação presenciais, né, da universidade, fiz essa pesquisa sobre orientação do professor Álvaro Hipólito, né, e concluímos que a educação ambiental não é parte, né, da formação majoritariamente produzida ainda na universidade, apesar da política nacional de educação ambiental, desde 1999, né, exigir a obrigatoriedade da educação ambiental em todos os níveis de formação, né. Então, diante disso, o projeto de ensino, o papel do Estado em tempos de pandemia, esse nosso projeto, né, compreende a importância desse debate, né, e de uma prática também transformadora nessa relação indivíduos, sociedade e natureza, que passa necessariamente pelos processos educacionais, tanto não formais quanto formais, né, com destaque com aqueles que são construídos, né, pelo movimento ecológico, reforçando, então, a importância da reflexão sobre o papel da academia, né, e sua relação com a sociedade frente a esse colapso ambiental iminente. Então, nessa direção, né, hoje nós temos a honra de receber o professor Loureiro, que é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, ele é professor do programa de pós-graduação em educação daquela universidade, é líder do laboratório de investigações em educação, ambiente e sociedade, por pesquisa neste estado, trabalho e educação, movimentos sociais, é pesquisador do CNPq, é autor de inúmeros livros e artigos em educação ambiental, alguns destes artigos que estão disponíveis na internet, nós colocamos lá na nossa plataforma Moodle, como material, né, do curso, para quem puder, quiser, né, aprofundar as temáticas, professor também é parecerista doc de diversos periódicos, né, CNPq, CAPs e fundações de amparo à pesquisa, né. Então, Loureiro, eu quero agradecer mais uma vez, né, em nome do projeto Pronta, disponibilidade em diálogo conosco, e de pronto eu passo a palavra para ti. Obrigada. Eu vou fechar a minha câmera aqui, tá, Loureiro, para tu ficar em cima. Tá bom, tá bom, fica à vontade. Bom, gente, em primeiro lugar, gostaria da boa noite, né, a todos, a todos, a todos, né, todos que estão aqui nesse momento participando, que eu consigo visualizar, agradecer aqui as mensagens, né, de boa noite, e aqueles que acho que eu não tô, não vê, mas estão participando também, né, e em particular, Eugênia, pelo convite, né, e o grupo, né, da Federal de Pelotas, a oportunidade de estar conversando um pouco com vocês, vou procurar fazer uma fala que permita, no final, ter um tempo aí para a gente conversar, né, receber aqui algumas questões e tentar dialogar, né, nesse formato novo aí, remoto, no qual não sou muito íntimo, mas que a gente vem aprendendo, né, nesses últimos meses. Bom, quando eu recebi o convite da Eugênia, e pensei nessa temática, exatamente para tentar apresentar para vocês alguns elementos de fundo, né, que são determinantes para a compreensão do que se passa na política ambiental, na política de educação, e particularmente nessa junção que é a educação ambiental, né, e entender, então, com isso sair de uma certa, de uma certa crítica que se torna relativamente comum no meio acadêmico, mais fenomênica, né, mais daquilo que se apresenta, que são, obviamente, críticas relevantes, importantes nesse momento, mas que acaba, muitas vezes, ficando num tom mais moralista ou de denúncia, né, do que está se passando, do que efetivamente de capacidade de entender as relações que constituem isso, que se apresenta, particularmente nesse governo, né, último, em que esses elementos se agudizam e vão para uma situação realmente extrema e grave e bárbara em muitos aspectos, né. Isso é no cenário brasileiro, mas não só, né, e aí isso tem a ver exatamente com a temática que a gente vai desenvolver aqui. E, sem dúvida, a pandemia é uma expressão do processo destrutivo que o capitalismo impõe, né, e isso não é uma novidade, isso é o conhecido de que situações como essa passariam a ser cada vez mais recorrentes e possíveis de serem cada vez mais recorrentes, então essa provavelmente não é a primeira nem a última grande pandemia que possa, né, se configurar, dada a velocidade de destruição que se dá da natureza e, com isso, a gente entra em contato com um conjunto de organismos que são bastante ameaçadores da nossa existência, pelo menos, né, e nós certamente ameaçamos muitas outras formas de vida, né, na sua possibilidade de existir também, né, então é um momento grave, é um momento que exige muita atenção da nossa parte, né. Então, eu vou partir daqui de dois pontos que eu considero fundamentais para se entender essas determinações que constituem isso que se apresenta atualmente, entender dentro disso como é que a educação ambiental vem sendo desmontada, como a Eugênia já colocou, completamente desestruturada do ponto de vista normativo, né, institucional, né, e quando é realizado no sentido radicalmente instrumentalizado, né, e muito reacionário, né, como aparece na última versão das bases curriculares. Bom, quais são os dois pontos fundamentais de serem entendidos? Aliás, é algo que eu venho desenvolvendo bastante, um debate mais sobre epistemologia, sobre ontologia e tal, em alguns artigos que saíram mais recentemente, está bastante desenvolvido isso no meu último livro, publicado ano passado pela Cortez, né, Educação Ambiental Questões de Vida, e eu acho que são duas questões que às vezes soam como óbvias, mas não são óbvias. Aliás, Brecht e outros, né, no campo crítico já falaram, né, a gente está vivendo, aliás, Saviane, né, ele já colocou isso também várias vezes, está vivendo tempos em que a obviedade, ela é necessária de ser retomada e rediscutida, né, o que é, o que mostra a gravidade do momento que a gente está vivendo. O primeiro é que a gente não pode pensar nenhuma questão, é uma questão de método disso que eu estou falando, nenhuma questão fora do contexto que define a própria questão, né. Então, tudo aquilo que se apresenta hoje como grave, como crise, como crítico, como algo que coloca em risco a sobrevivência, tem que ser entendido no âmbito da sociedade na qual a gente vive, né. Então, isso não pode ser posto numa crítica genérica, que normalmente é feita, né, que atribui a humanidade, abstratamente, que os problemas existentes no mundo, né, isso é uma imprecisão, não é incorreto, porque é a humanidade, evidentemente, que causa, né, o que nós estamos vivendo, mas é preciso entender que a humanidade, ela é determinada historicamente. Então, é esta é a humanidade do nosso tempo, né, o nosso histórico que produz isso que a gente está vivendo, né, por quê? Porque, né, há uma forma social determinante, né, que define a própria constituição nossa como ser humano, né, e os caminhos possíveis que a humanidade se confronta com o mundo real e com a natureza, né. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a gente não está falando de qualquer tempo histórico, a gente está falando desse tempo histórico e desta sociedade. Esse é um elemento base dessa discussão. E o outro, entender, né, também nesse campo de convenção, que quando a gente fala de educação, para a casa voltada para as políticas escolares e do ensino superior também, porque o que está em disputa é um projeto de sociedade, né. Então, quando se disputa ideologicamente as escolas, tem um sentido econômico, depois eu vou falar, e tem um sentido claramente ideológico de conformar apresentar como verdade universal. Então, há uma certa normatividade que diz, olha, o tipo ideal é branco, né, cristão, né, heterossexual, família com determinada configuração, né, com certos valores, certas crenças, certo modo de vida que é típico da classe média, né. Então, isso é transmitido nas escolas como sendo a verdade a ser seguida por todos, qualquer coisa fora disso deve ser eliminado, né, ou enquadrado, né. Então, não é por acaso, porque é isso, o processo educativo é esse formar-se como ser humano, né, que obviamente não começa nem termina na escola, mas a escola, nesta sociedade, tem um papel absolutamente fundamental, porque é a instância que se universaliza, é esse padrão, esse modo de vida, né, e aquilo que é fundamental para a reprodução da própria sociabilidade burguesa. Então, dito isso, né, por que que eu puxei o conceito de capitalismo independente? Porque, sem entender as relações da geopolítica e da geoeconomia mundial, é muito difícil entender por que que o Brasil realiza determinado papel no cenário mundial, no sistema mundo, né. E aí eu praticamente gosto muito desse conceito de sistema mundo, porque é isso, hoje, né, essa forma social capitalista, ela se universalizou, né, e define, né, essas relações e define os papéis dos diferentes países, as desigualdades nessas relações, né, o caráter dependente vem daí, porque é uma forma social que depende, né, dessas relações de subordinação, de opressão, de dominação, né, de centralidade para certos países, e dentro disso, evidentemente, os trânsitos de classe, né, que se estabelecem, daqueles que se beneficiam disso na reprodução dessa lógica, né. Então, no Brasil, né, e isso é importante colocar, né, aliás, esse ponto que eu falo aqui é fundamental, porque às vezes a discussão, ela cai para um lugar que, assim, parece que o Brasil, o Brasil é um bloco homogêneo, né, que é subserviente numa relação internacional, não, né, preciso lembrar que há frações de classe que se beneficiam desse lugar que o Brasil ocupa na economia mundial, e que, por sinal, inclusive, são intelectuais, algumas dessas pessoas são intelectuais orgânicos, né, do grande capital, né, o Meirelles, que estava aí, Hermínio Fraga, né, o Guilmar, nome de Mello, a Cláudia Costin, e outros que circulam no cenário mundial, né, são formuladores dessas políticas internacionais, e que se beneficiam, que, obviamente, beneficiam a certas frações na capital financeiro, certos setores da economia nacional, que se beneficiam desse lugar subserviente, o agronegócio, enfim, né, o extrativismo mineral, né, se beneficia desse lugar subordinado do Brasil na economia mundial. Então, isso é importante ter entendido também, porque às vezes se faz essa leitura, né, de país X com país Y, não, são relações de classe, de grupos dominantes que configuram esses processos e o lugar de cada país dentro desses processos, tá, esse é um ponto importante também de ser entendido. Ora, e por que que eu tô falando disso? Porque se você observar, né, o que vem acontecendo no Brasil, e que não é desde agora, né, e aí é preciso entender o momento Bolsonaro como um momento de ruptura e um momento de continuidade, né, ele tem os dois aspectos. Ele é continuidade em que sentido? Ele é continuidade porque a eleição, né, dele representa a intensificação de um projeto de sociedade em que o Brasil, nesse lugar da economia mundial, né, entra como um grande fornecedor de matéria-prima, uma reprimarização da sua economia, né, onde o extrativismo ganha um grande peso, né, o agronegócio ganha um peso gigantesco, na economia mundial, na inserção mundial do Brasil, o Brasil se coloca, é posto nesse lugar, né, e esse governo, ele representa a continuidade desse projeto que já vinha acontecendo, né, com tensões, com contradições, mas que se intensifica, né, então, desde, na verdade, do governo Dilma, você já observava essa tendência, quando há uma queda do preço de comodos, preço de petróleo, você percebe que aí é o momento que a crise econômica começa a se apresentar de uma forma mais sustensiva, né, e a chegada do Temer, né, o governo ilegítimo do Temer, vem exatamente para tentar recuperar, né, uma certa, um certo padrão de acumulação e uma certa normatização da política para garantir que esse projeto continuasse, e é hiperintensificado atualmente, nessa direção. Ora, qual é a consequência dessa reprimarização, dessa intensificação de uma economia baseada no agronegócio, baseada no extrativismo mineral, né, baseada numa superexploração da mão de obra, né, qual é a consequência direta disso? É o ataque frontal, né, às políticas sociais, particularmente as políticas de educação e as políticas ambientais. Essa é a consequência clara disso. Isso é no mundo inteiro, né, aonde os governos neoliberais, fascistas, né, ultraconservadores assumem, assumem com o papel de garantir um certo padrão de acumulação econômica nessas relações internacionais. E, ao assumir esse papel, ataca diretamente aquilo que pode incomodar, né, ou atrapalhar ou diminuir a velocidade com que esse padrão se configura e se realiza, né. Então, se você reparar na história do Brasil mesmo, se você olhar as políticas que podem ser entendidas como ambientais, mesmo não levando a esse nome, né, porque isso é recente na história nacional, né, política nacional de meio ambiente, a de 81, né, mas as políticas que se referem à questão que pode ser entendida como ambiental, né, desde o início do século passado, elas obedecem a esses ciclos e ao tipo de padrão econômico que se desenvolve. Aliás, tem uma belíssima tese de doutorado, que depois eu posso indicar, que fala disso desde a época do Getúlio Vargas, uma pessoa do IBAMA, inclusive, né, que fez essa retrospectiva, trouxe desde lá de trás, mostrando essas relações, né, que certos códigos, certas leis são aprovadas em função da atividade econômica que puxa a economia nacional. E, obviamente, elas são adaptadas para garantir esse tipo de realização, né, de projeto econômico, de desenvolvimento econômico, né. Então, isso não é por acaso, né, um ataque direto a todo o CISNAMA, né, particularmente de uma forma muito ostensiva ao ICMBio no cenário federal, né, por quê? Porque o que está em jogo, repara, se é uma economia baseada no extrativismo, no agronegócio, se busca o quê? Terra, né. Resumidamente, é isso que se busca. Então, você vai buscar o quê? Vai buscar a usinidade de conservação, vai se buscar território indígena, território quilombola, tentando desqualificar esses povos do ponto de vista do direito deles, e mais do que isso, né, do ponto de vista ideológico, considerado como atrasados, enfim, né, primitivos, que as pessoas têm que se adaptar, né, se inserir nessa sociedade, né, como se aquela norma que eu falei, aquele padrão normativo fosse o ideal para todo mundo, que todo mundo tivesse que ser aquilo, para poder ser feliz, ser um ser humano civilizado e etc. Todo esse discurso que a gente está ouvindo para aí, que índio tem terra demais, que quilombola tem terra demais, enfim, uma desqualificação desses povos, né, e outros povos tradicionais que têm uma projeção menor no cenário nacional, né, que são atacados frontalmente, por quê? Porque há um interesse na ocupação dessas terras para esses fins de extração mineral e para garantir a expansão do agronegócio, da pecuária, da exploração de madeiras e isso tudo que a gente tem visto, né, e que vai, obviamente, estar na base desse desmatamento, né, e desses incêndios criminosos que estão aí agora, né, com os dados impressionantemente assustadores, né, velocidade com que o Pantanal está queimando, né, que são áreas de expansão direta da pecuária, né, da expansão da soja e da pecuária principalmente, né, então, e você vê claramente, e há pesquisas indicando isso, que os principais fomentadores disso são grandes grupos econômicos, né, são exatamente os grandes proprietários que estão por trás, né, dessas ocupações criminosas, né, dessa rotina criminosa que é bota fogo, ocupa, né, solta o gado, né, estabelece como um fato dado e depois regulariza a terra e fica como algo, né, dado e assim se vai, se consuma a expansão sobre as áreas ainda preservadas no Brasil, tá, então, esse é um padrão de desenvolvimento, né, que tem a ver com esse lugar na economia mundial, né, e que, obviamente, tem esse reflexo direto na desestruturação, no desmonte intencional, né, não é um desmonte casual, né, o Salles não é só uma pessoa desagradável, vamos dizer assim, né, ele não é um incompetente, pelo contrário, né, ele sabe exatamente o que está fazendo, né, e faz com competência, né, para realizar esse projeto de desenvolvimento, né, ele é uma figura estratégica para garantir esse padrão de desenvolvimento, de acumulação de riqueza no país e de transferência internacional, internacional, né, então, e agora vai começar o debate, aliás, vale a pena dizer, né, do sistema nacional do licenciamento, né, o sistema vai ser posto, está posto em risco também, por quê? Porque a intenção também é flexibilizar as normas e as exigências relativas às mitigações e compensações derivadas das licenças ambientais, né, que já não são lá tão espetaculares, mas garantiam o mínimo de normalidade de controle social, do licenciamento, das licenças dos empreendimentos e que agora, né, está aí posto em xeque e é quase que um alto licenciamento que, no fundo, quer dizer o seguinte, as empresas, elas definem, né, o que elas geram como impacto e elas mesmas estabelecem o que medidas são necessárias, o que a gente sabe como é que isso, né, o que que isso vai resultar no país, né, uma liberação radical, né, dos empreendimentos no Brasil, gerando aí danos irreversíveis e seríssimos, se for aprovado na forma como está, né. Ora, isso que a gente vê no cenário ambiental, né, também está totalmente vinculado, bom, com os direitos trabalhistas, né, que são essas flexibilizações de perda de direito do trabalhador, claro, porque esse padrão de acumulação exige cada vez mais uma superexploração do trabalho, né, e para ter essa superexploração é preciso flexibilizar as normas, né, e as leis, as garantias de direitos básicos do trabalhador, né, para aumentar essa extração, né, de riqueza em cima do trabalho. E vai bater na política de educação, né, por quê? Porque a educação, ela atende, né, é, o licenciamento está aí sendo discutido e é isso, tem um debate nacional e, na verdade, olha, vou te dizer, em vários estados essa flexibilização já aconteceu, viu, é porque nível estadual, como o nosso sistema ainda é relativamente frágil, né, assim, tem alguns estados que tinham um licenciamento mais forte, né, mas você já há uma fragilização, sim, você já vê essa coisa de um autolicenciamento, né, um formato similar a isso em alguns estados, né, assim, claramente a política e o estado, né, melhor dizendo, sendo utilizado para garantir os interesses privados em nome disso, desse desenvolvimento, né, como se esse desenvolvimento fosse algo inexorável, não há, como se não houvesse nenhuma outra possibilidade, um outro padrão de desenvolvimento, né, como se fosse da natureza humana, né, é isso aí, tem que expandir, tem que ocupar, tem que destruir, tem que desmatar, né, e aquele que não se ajustar a isso está fora do jogo, é simples assim, e que morra, né, é uma política genocida claramente, né, é uma política de extermínio, né, a política agora que está acontecendo na pandemia em relação aos indígenas é uma política de extermínio, né, abertamente de extermínio, então, né, por quê? Porque são grupos que não interessam, né, a esse padrão de acumulação, não interessam, né, e não só isso, né, você vai ver extermínio de jovem negro na periferia urbana, né, você vai ver, né, o descaso com as mulheres, você vai ver, né, também trabalhadoras de periferia, por quê? Porque são grupos que passam a serem vistos como aqueles que são, de certa forma, desnecessários, não serve nem como exatamente exército industrial de reserva, como um de obra, né, que fica pressionando para ajudar o salário a reduzir, não serve nem para isso, exatamente, né, então são pessoas que são absolutamente descartáveis, né, houve, aliás, denúncias no Ministério do Guedes, isso aí eu não tenho prova, né, mas ouvi pessoas comentando que na equipe econômica do Ministério algum estavam, de certa forma, comemorando, né, esse número de mortos, por quê? Porque exatamente diminuía a pressão sobre a previdência social. Então, essa é a lógica de pensamento que está aí posta, né, é uma lógica xenocida, uma lógica disso, de que há, de fato, aqueles que são melhor adaptados a essa sociedade e, portanto, merecem viver, né, e ter as riquezas produzidas pela sociedade, e aqueles que são absolutamente desnecessários e que, pelo contrário, atrapalham, né, porque existem, né, então, né, isso está aí colocado, e a educação, ela, 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 ela entra perfeitamente dentro desse jogo, né, volto a dizer, isso já vem um projeto antigo de privatização, por quê? Porque, repare o seguinte, com o capitalismo avançando no setor financeiro, chamado capitalismo financeiro, né, o que passa a regular muito do mercado, né, é o, são os fundos, são os bancos, né, e eles passam a investir fortemente nisso, que é um grande filão no Brasil, que é a educação escolar, né, então, há um projeto em curso que não é novo, que se intensifica, principalmente do Michel Temer, para cá, mas também existe anteriormente, isso, de transformar o direito à educação em serviço, né, a educação ser apresentada como um serviço, né, o que que é ser apresentada como serviço? Ou seja, não há necessidade do Estado garantir a educação, aliás, há debate sobre isso, viu, de mudar isso na legislação federal, tirar o caráter de obrigatoriedade como direito, né, mas de botar a educação como isso, como um serviço mesmo, aquilo que é posto à disposição da sociedade, é que se você quer ter acesso, você pague por ela, né, e na melhor das hipóteses, por um sentido de ter de caridade, que é o tal do voucher, que não funcionou em lugar nenhum do mundo, que é o Estado paga na iniciativa privada para botar um aluno que não pode pagar a sua mensalidade, isso não funciona em lugar nenhum, né, mas por que isso? Porque é a lógica de transformar a educação em mercadoria, né, é a mercantilização da educação, né, e aí há um ataque forte na educação básica e, mais recentemente, no ensino superior e não por acaso também, basta ver aí o grupo de apoio do atual governo federal, pessoas que estão, né, que comandam o setor privado do ensino superior e ligados a esses fundos exatamente que investem, né, nesse mercado do ensino superior. Então, tem interesse total, total na privatização das universidades públicas e na expansão das universidades privadas no Brasil, né, então há um interesse econômico que está em jogo e há, obviamente, um tipo de formação que é compatível com isso e com todo esse lugar do Brasil nessa economia mundo, né, e com esse padrão considerado ideal, esse tipo ideal de ser humano, né, então, é o que o que se coloca, gente, aí é que é importante pensar a educação, é isso, assim, não há interesse numa formação de alta qualificação, né, isso é uma coisa que os teóricos do capitalismo independente já vem falando há muito tempo, assim, não há interesse se investir pesadamente numa formação de qualidade, porque simplesmente para esse padrão econômico que é carro-chefe no Brasil, não há necessidade de formação de ponta, não há necessidade de grande qualificação para as pessoas, e mais, né, o que o cidadão precisa é isso, é uma educação, na verdade, que não seja para o cidadão, seja uma educação instrumentalizadora para atender a essas demandas do próprio mercado, né, aliás, isso é explícito, viu, isso não é nem uma coisa escondida, não, participei de alguns debates aí em alguns fóruns, falaram assim, não existe esse negócio de educação para a cidadania, para pensar no mundo, o que existe é educar para formar para a pessoa se inserir no mercado de trabalho e ponto, né, isso está posto, né, e claro, aí entra uma particularidade deste governo, né, exato, Roberto lidera há muito tempo, né, esse debate, né, que comentário aqui da Caroline, né, do quanto, né, é isso, da pouca necessidade de investir em educação, porque precisamos de pouca qualificação profissional no Brasil, né, e ao mesmo tempo da necessidade disso, de abrir esse mercado gigantesco, né, porque repara o seguinte, o Brasil é, 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 a garantia de que a direita permaneça no governo é tão necessária por causa disso, sim, porque primeiro você tem uma possibilidade de manter esse processo de extrativismo aqui brutal, por um tempo razoável, coisas que você não tem em outras regiões do planeta, né, e você tem uma possibilidade de expansão sobre mercados, né, que você já tem uma certa saturação em outros lugares, né, que é principalmente educação e saúde, né, né, então você pensa aí, olha o potencial de expansão privado na área de educação, né, se a gente não resistir, se a gente embarcar nessa política de privatização generalizada da educação básica e do ensino superior, né, então é um mercado gigantesco, monumental, né, né, o Roberto mesmo tem vários dados sobre isso, de que os fundos que estão por detrás disso, né, e que movimentam, né, são fundos bilionários, né, bancos gigantescos, né, que estão por detrás e operam essa política, né, e aí, obviamente, não necessariamente em concordância com esse governo em todos os sentidos, né, mas que se afinam no processo da privatização, né, então se você olhar, por exemplo, o discurso da que eu falei da Cláudia Costin, né, que é uma liberal, né, clássica, né, assumida, né, vinculado ao Banco Mundial, né, e se você olhar o discurso do Banco Itaú, né, da Fundação Itaú, né, do Unibanco, etc., eles são, eles compartilham do ideário da privatização, mas não compartilham da proposta, né, do tipo de educação que esse governo pretende que é, né, uma educação que não seja laica, que não seja garantidora da diversidade do debate, porque para um liberal, 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 clássico mesmo, né, ele defende uma educação laica, ele defende uma educação plural, ele defende um debate de ideias, né, uma educação baseada na ciência, né, isso interessa o liberal também, né, agora o governo que está aí, ele interessa não só a privatização, como se interessa por isso, por estabelecer um determinado tipo de pessoa que para eles é considerada, né, a pessoa de bem, né, o cidadão de bem, o famoso cidadão de bem, né, que é esse, que é esse, então você tem que ter uma educação que seja cristã, né, nem religiosa, no sentido do contato com as múltiplas cosmovisões, das suas crenças, nas suas formas de entender o mundo, não, né, é uma formação cristã, né, uma formação que defende certos valores que são entendidos como a família tradicional, né, formação para uma pessoa que seja liberal, empreendedora, né, que não tem interesse em movimentos sociais, que não tem interesse em discussões de coletividade, enfim, seja voltado para isso, para a realização meritocrática da sua individualidade. Ora, isso tudo, gente, tem um efeito direto sobre qualquer coisa que possa ser chamada de educação ambiental, né, por isso que eu, particularmente, sempre fui muito reativo, né, e crítico, né, de políticas de educação ambiental que desvinculavam a educação, a educação ambiental, disso das políticas ambientais e das políticas de educação, né, a educação ambiental, ela não se realiza por ela mesma, ela se realiza nesse cenário, nesse contexto e nessas duas políticas. Ora, se essas duas políticas têm esse perfil que eu estou falando, né, nessa configuração social que a gente comentou, né, movido para um processo de desenvolvimento que é radicalmente destrutivo, anti-natureza, né, anti-vida, né, aliás, daí o título do meu livro, né, Questão de Vida, é por causa assim, é anti-vida, gente, porque na medida que você nega o direito da pessoa realizar-se como tal, né, direito do trabalho no sentido ontológico, né, do você realizar-se, constituir-se como pessoa, né, na medida que você tem um padrão de desenvolvimento que é isso, é amplamente destrutivo, negacionista, né, e que tenta colocar os problemas, né, relativizar as questões, né, e que tenta transformar a educação isso como se fosse um conjunto de opiniões, né, e aí é um absurdo, né, e é impressionante como, inclusive na academia, diga-se passagem, como é que as pessoas aderem a uma discussão, e aí, óbvio, diz o seguinte, na educação, a educação tem uma enorme responsabilidade sobre isso, viu, porque aderiu, né, a um grande espectro de teorias relativistas que colocavam no mesmo patamar o conhecimento da opinião, né, porque é isso que esse governo faz, né, então quando a pessoa diz assim, eu não acho que isso é isso, né, ou seja, ele está colocando no mesmo patamar de discussão um fato, um conhecimento científico, uma opinião, né, eu não acho que a Terra seja redonda, e ponto, e fica por isso mesmo, é como se, né, fosse uma questão de achismo, não é redonda não, pronto, então tá, então é tão válido quanto eu que digo, não, a Terra é redonda, né, sim, como? Como, né, mas isso tá aí, né, e a educação, de certa forma, embarcou nessa, e agora tá pagando um preço por causa disso, mas se for um adendo, né, então, a educação ambiental, né, ela, o que tá se passando com a educação ambiental tem relação direta com todos esses aspectos que eu falei, a educação ambiental é determinada por esses aspectos, né, então o desmonte, não é só um desmonte assim, ah, o governo atual não tem nenhum interesse na educação ambiental, tá vendo como a educação ambiental nunca foi vista como importante, não, não é isso não, gente, né, é um desmonte intencional, radicalmente intencional, foi tirado das estruturas federais, e se você olhar, a grande parte dos estados também tiraram a educação ambiental das suas estruturas institucionais, né, não tem nenhuma, nenhuma estância de referência mais, né, amornou-se em vários municípios, obviamente não em todos, né, e aí fizeram o quê? Ao fazer esse desmonte, esse facelamento da educação ambiental, o que se colocou no lugar é isso, é uma educação ambiental utilizada para instrumentalizar nesta direção que a gente tá falando aqui, né, claro, né, ora, se a política de meio ambiente, se a política de educação caminha nessa direção, né, não vai imaginar que a educação ambiental vai conseguir se descolar disso e fazer de um outro jeito, sem fazer essas mediações, essas disputas políticas que são necessárias no Estado brasileiro, né, se a gente sai dessa disputa, né, a gente tá quebrando a cara, né, e aí é uma outra crítica que eu sempre fiz dentro da educação ambiental é a maioria do educador ambiental achar que ele vai resolver o problema por ele mesmo, sem se articular com as lutas sociais, né, as lutas dos trabalhadores, né, assim, educação ambiental sem luta de classe, sem luta social é perfumaria, né, uma vez eu até postei isso no Instagram, foi só uma fala do Chico Mendes, diga essa passagem, né, ecologia sem luta de classes é jardinagem, né, essa é uma frase do Chico Mendes. E é isso mesmo, gente, assim, se você não entende a educação, porque a educação ambiental é parte desse processo, você fica idealizando uma educação ambiental que não acontece, né, e aí você não entende esses movimentos que estão acontecendo atualmente, né, por que que a última versão da base curricular ficou com essa cara que a Eugênia falou? Se você olhar a primeira, não era assim, né, mas ficou por quê? Porque exatamente você está pensando hoje, né, numa estrutura curricular em que a questão ambiental, ela aparece apenas como esse fator, né, secundário, se você olhar assim, olha, tem até um texto que a gente publicou sobre isso, eu tive uma pós-doutoranda que fez esse estudo das versões da BNCC, aliás, tem uma menina que vai defender, tem uma boca com o Roberto, na segunda-feira, que fez análise de todas as políticas do BNCC também, e isso você olha, não especificamente para a questão ambiental, né, mas você entendendo esses movimentos nos diferentes governos e essa radicalização desse processo, do entendimento, né, da transferência da responsabilidade da educação como fator pessoal, né, uma lógica meritocrática de competências, né, totalmente instrumentalizadora, e aí o ambiental, ele sai de uma dimensão integradora e vai para esse lugar, então, assim, só para ilustrar isso que eu falei, para não ficar tão abstrato, né, se você pega lá onde aparece o ambiental no currículo de arte, aí você fala assim, pô, a arte tem um potencial gigantesco, né, para pensar as múltiplas linguagens, a relação com a natureza, as ótimas formas de você significar a natureza, e etc, não, é assim, você que trabalha com arte na escola, sem brincadeira, é exatamente o que eu estou falando, viu, você que trabalha com arte na escola, assim, quando você for mexer com materiais, procure usar materiais que possam ser recicláveis, que não sejam tóxicos à natureza, ponto. Isso é a instrumentalização, ou seja, eu não estou pensando a arte, né, como um elemento constitutivo da educação ambiental e a educação ambiental como um elemento constitutivo das artes em geral, eu estou pensando o seguinte, olha, quando eu vou lá trabalhar com as crianças, né, eu tenho que usar, procurar usar materiais que não sejam mais docivos ao meio ambiente, e de preferência que eu possa reciclar ou que possa reaproveitar, né, esse é o máximo do alcance possível com as bases curriculares, é exatamente isso daí, né, e essa supressão nos ministérios gerou o quê? Se você falar no Ministério do Meio Ambiente, a educação ambiental, ela entra vinculada ao quê? Ao que eles chamam de ecoturismo, que não dá nem para chamar exatamente de ecoturismo, né, mas isso, de fazer uma propaganda das áreas naturais preservadas, que são consideradas viáveis, sustentáveis, né, e que têm um atrativo turístico forte, né, e a educação ambiental entra aí para fomentar essas belezas cênicas, estimular a pessoa a visitar essas áreas, né, reduzindo todo o debate da conservação a essas áreas, né, como se só essas áreas merecessem ser preservadas, por quê? Porque elas, pela beleza que possuem, elas são atratoras de uma classe média que pode pagar para esse tipo de visitação, né, que é isso que está em jogo também, né, então, dentro do ICMB, essa tentativa de reclassificar todas as unidades de conservação é aquelas que não são sustentáveis, né, elas deixam de existir, né, ou passam a ter uma regulação muito frouxa e as que são sustentáveis são aquelas que efetivamente permanecem com categorias mais restritivas, mas que basicamente são o quê? São esses grandes parques de visitação, gente, é Itaipu, entendeu, é Parque da Tijuca, né, Caparaó, enfim, aquilo que exatamente a classe média gosta de ir para visitar e dizer que é ecologicamente, né, é politicamente correto, né, ecologicamente correto, né, ou visitei a unidade e tal, não sei o quê, né, mas não está entendendo qual é a lógica que está por trás disso, Fernando de Noronha, enfim, e algumas outras, né, então, é isso, a educação ambiental, ela entra como um instrumento, como um elemento instrumentalizador desse tipo de prática, que no fundo é uma prática econômica de divulgação de um certo modo de se relacionar com a natureza através dessa contemplação dessas áreas de grande beleza por parte daqueles que possuem condições econômicas para pagar, para poder estar nesses lugares, né, então, perde a função social, perde qualquer outra compreensão de atributo da natureza, pela natureza, né, e assim sucessivamente, né, então, você vai vendo esse esvaziamento das políticas de educação ambiental, essa instrumentalização, ao mesmo tempo que há o esvaziamento, há a instrumentalização nessa direção, né, e uma negação total de qualquer grande questão de fundo, né, que traga os conflitos ambientais, que traga essas contradições desse modelo de desenvolvimento, que coloque em discussão, né, que desnaturalize, né, tire desse lugar de que é, porque é, né, dos rumos da sociedade, né, do que é, do que são as condutas sociais aceitáveis, e assim sucessivamente, né, então, todo o debate mais crítico vai sendo, né, aniquilado do ponto de vista das políticas públicas, né, e obviamente ela sobrevive aonde? Sobrevive nas universidades, sobrevive nas lutas de movimentos que compreenderam isso, né, às vezes não uso o nome de educação ambiental, mas são movimentos que incorporam o debate ambiental, e com isso estabelecem práticas que são educativas ambientalmente, né, é importante colocar esse aspecto também, né, que vem trazendo à tona todos os problemas decorrentes disso que vem acontecendo no Brasil, né, de tudo aquilo que representa de ameaça à vida, né, como um todo, incluindo a vida humana e não humana, né, então a educação ambiental vai sendo posta aí, né, assim, vai sobrevivendo nesses espaços, né, de movimentos, de certos setores públicos que resistem, né, nas universidades, que conseguem, nos grupos ambientalistas, enfim, certos núcleos e coletivos que conseguem manter viva, né, esse debate e conseguem, obviamente, realizar coisas bastante interessantes. Ainda sobrevive, de modo significativo, na gestão ambiental pública, federal, né, é curioso isso, é interessante, isso é fruto de todo um trabalho muito bem realizado no âmbito do IBAMA e do CMB, lá, desde o início dos anos 90, que fez com que sobrevivesse, apesar dos demontes em curso, né, não quer dizer que consiga por muito tempo, não quer dizer também que vai desaparecer, né, a luta é permanente e avanços de recursos também acontece, né, quase que permanentemente, né, é muito complexo, inclusive, a gente resumir isso tudo, assim, em uma hora, uma hora e meia, porque esses cenários são cheios de nuances, a gente precisaria falar isso de um modo mais cuidadoso até, né, a gente traz, assim, os elementos mais gerais sobre isso, né. Então, a educação ambiental, ela permanece, né, permanece principalmente nisso, né, e lutando, sim, por questões maiores, mas que, para mim, só vai ter condição de voltar a disputar, né, uma política estruturada nacionalmente se a gente se articular e se ver como parte da luta dos trabalhadores, da luta dos povos tradicionais, dos movimentos sociais, na luta pela defesa da política ambiental brasileira, do CISNAMA, né, a luta pela defesa do IBAMA e do CMBIO, né, a luta pelos órgãos ambientais estaduais, pela garantia da manutenção dos processos de controle social na política ambiental e a luta em defesa da educação pública, né, gratuita, laica, né, as bandeiras de luta históricas, né, sindicais do movimento docente, isso é fundamental, gente, né, eu sempre bati nessa até sempre, quem me acompanha sabe que eu falo isso desde os anos 80, entendeu, que eu falo isso e agora, mais do que nunca, eu vou terminar colocando isso, para a gente ter uma meia hora aí de debate, né, mais do que nunca é importante, fazer essa costura, essa integração, né, essa articulação de todas as lutas que são antissistêmicas, né, antifascistas, são absolutamente necessárias de estar junto, por quê? Porque não há nenhuma possibilidade de a gente realizar a educação ambiental crítica, né, numa escola que vem sendo demolida por essas políticas neoliberais, né, que procuram reduzir a educação a uma prestação de serviço, a uma mercadoria, né, e reduzir as pessoas a essa condição meritocrática, individualista que rege essa sociedade, né, então, se a gente quer uma educação ambiental efetiva, a gente precisa, acima de tudo, defender a educação pública no Brasil, defender a universidade pública no Brasil, né, porque, do contrário, cada vez terão mais escassos as possibilidades de debate como esse e cada vez mais pessoas que defendem isso serão perseguidas, né, e serão silenciadas pelo governo que está aí e mais do que isso, por forças sociais, né, que sustentam o governo que está aí, né, tem que lembrar e é triste lembrar, né, que com todos os problemas que já são sinalizados em relação a esse governo, né, tem 30% de apoio, né, isso não é por acaso, é porque você tem setores fascistas conservadores que efetivamente sabem o que estão fazendo e sabem o que defendem e que estão lutando por isso que eles acreditam por esse projeto de sociedade que está aí em curso, né, esse projeto de sociedade destrutivo, bárbaro, né, e aniquilador que está em curso. Mas é isso, gente, é isso, eu falei mais ou menos uma hora, né, e aí estou deixando aí uma meia horinha para a gente poder conversar, não sei se já chegou alguma pergunta, alguma questão, gente, para a gente poder começar aí, tentar direcionar para pontos de interesse, né, do público. Então, tá, Loreiro, quero agradecer, assim, a tua fala inicial, que nos dá um panorama, né, da complexidade desse tema da educação ambiental, né, já temos aqui uma pergunta, né, no bate-papo, quem não se animar, né, a abrir o microfone, eu ou a câmera, né, para fazer a pergunta, pode colar no bate-papo que a gente lê aqui, tá, mas já temos alguns comentários, vários aqui, eu mesma comentei que esse processo de desmonte, né, do licenciamento ambiental também é uma realidade aqui no Rio Grande do Sul e em Pelotas, né, já tivemos outros desmontes, né, há algum tempo atrás, mas há uma intenção e uma ação bem forte para que esse desmonte, né, se aprofunde, e para que o autolicenciamento e o afastamento do controle social, né, desses processos de licenciamento se consolidem, né. A Luciana Maia, que comenta que são projetos, planos de extinção de qualquer política de bem-estar social, de desenvolvimentismo, de sustentabilidade, né. Temos uma pergunta aqui da Daniele, né, de Andrade, a Daniele é uma das nossas convidadas, ela é doutoranda em educação ambiental lá na FURG, é docente do IFSU-KVG. Então, a Daniele coloca a seguinte questão, né, Professor, como podemos pensar a educação ambiental no contexto do ensino formal, nesses tempos de ensino remoto, precarização do trabalho docente e desmonte dos serviços públicos? Como podemos promover a reflexão acerca da relação ser humano-sociedade nesse cenário de distanciamento corporal? Como efetivar uma educação ambiental e a educação estético-ambiental que estimule o cuidado com o outro e a formação humana integral, razão mais emoção no ensino remoto, híbrido, etc, né. Que são aí os desafios, né, do nosso tempo, né. A Amara Regiane Vera Osório nos coloca uma questão aqui no chat, Professor Loureiro, desde 2015 os cursos de licenciatura estão debatendo e fazendo reformas curriculares. Na UFRJ, as reformas avançam com a EA e o Antônio Carlos Bursuncoa Soler, né, ele se inscreve, então, para fazer uma pergunta aberta, né, pelo microfone. Então, acho que a gente abre o microfone para o professor Antônio Soler fazer a sua fala e a gente fecha esse bloco e depois, se surgirem outras questões aqui no chat, a gente recoloca para ti, tá. Pode ser assim? Pode, pode. Boa noite a todos. Boa noite a todas e a todes. Só um momentinho aqui, porque nós estamos no mesmo ambiente, né. Vamos lá, e vai usar aqui o microfone, né, que nós somos parceiros de vida, somos parceiros de noite aí, né. Tudo bem, Loureiro? Como é que tu tá? Tudo bem. Tudo certo. Tudo bem. Oi, meu caro. Bom, satisfação em ter, estar aqui contigo e com todos os, e todas que estão aí te acompanhando, né. muitos companheiros de luta, do CEIA, professores, professoras, companheiros de outros movimentos, e, na verdade, eu queria fazer um comentário, assim, seguir na tua fala, né. Eu tava tentando escrever aqui, tinha pra botar no chat pra não falar, mas... Mas, Tchê, olha, realmente é um cenário muito preocupante, né, eu tenho muita convergência aí no que tu comentas, né, e não poderia ser diferente, e, bom, querer dizer que é um cenário que tem um retrocesso ambiental desde o governo federal até o municipal, né. a gente vive assim que esse governo assumiu, né, essa política negacionista aí, nega o clima, né, nega as queimadas, né. No governo do Estado, no mesmo caminho de retrocesso, né, só dando alguns exemplos aqui pra ilustrar, e eu acho que é importante fazer essa troca, né, como tu mesmo dizes, faz muito tempo que tu não vem aqui no Sul, então, te colocar algumas questões que, porventura, talvez tu não, tu não, no momento, saibas, né, ou tenhas acompanhado, mas, nós acabamos aqui, o governo do Estado acabou, por exemplo, com o nosso Código Estadual de Meio Ambiente no início do ano, né, fez um novo, entre aspas, projeto de lei, que, sem debate nenhum, a metodologia é altamente autoritária, né, que substituiu um código que foi construído por dez anos de debate, que foi unânime aprovado na Assembleia e sancionado também na Índica pelo governador na época, esse projeto foi substituído, esse código foi substituído por um projeto que não teve debate nenhum, né, ou praticamente nenhum, e com uma série de retrocessos, como, por exemplo, a famigerada e totalmente inconstitucional, na minha avaliação, o autolicenciamento, né, que já vimos esse exemplo na Bahia, a gente já viu que não dá certo, né, e eu sei que tu tem muita relação lá com o pessoal da Bahia, né, e aqui no município caminhamos para o mesmo, no mesmo sentido, né, especialmente com a, com a, com a política que esse grupo que está no poder desde 2005, 2006, tem, tem tocado e atingiu diretamente e indiretamente as bases, né, as estruturas da educação ambiental, especialmente não formal, que é a que eu, vou me preocupar a comentar mais contigo, e sei também que tu trabalha muito nessa área, né, porque eu venho do movimento ecológico, né, e o movimento ecológico tem um papel importante na construção de alguns, de algumas regras ambientais e também de alguns avanços da educação ambiental, né, e aqui no município a gente vive um processo desde 2005, desde 2006 de destruição do que a gente duramente conquistou bem antes do governo federal, né, assumir essa política também negacionista e bem antes do governo do estado também começar a destruir a sua estrutura. Então, logo que esse grupo político assumiu, a primeira coisa que fez foi acabar com a Agenda 21, que era um espaço fantástico de produção da educação ambiental não formal e até formal em alguns aspectos, porque tinha uma boa relação com várias escolas do município, né, depois acabou com o espaço municipal administrativo que fomentava a educação ambiental, o DEA, o Departamento de Educação Ambiental, e assim foi indo, foi acabando, foi destruindo, e agora, mais recentemente, esse ano, quer, está propondo um projeto de lei para acabar com as conquistas no direito, na área da legislação ambiental, que foram trabalhadas de forma extremamente democráticas e muito dura ao longo dos anos 90, onde a educação ambiental também, de novo, vai ser atingida, porque ali tem o fundo, né, que fomenta a educação ambiental, tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, e, 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 dessa forma, a gente se preocupa muito com todo esse cenário que a gente está vendo, tanto no Governo do Estado, como no Governo Federal e como aqui, e o meu comentário era nesse sentido, como é que tu consegues vislumbrar aí uma possibilidade de, através desses espaços como esse, de relações de aproximação da universidade com a sociedade civil, né, como é que tu vê esse, no momento, como é que tu acha que nós estamos nesse processo e se pudemos, né, avançar ainda mais nesses, nessa junção de forças, seja dentro da universidade, seja fora da universidade, para fazer com que a educação ambiental não retroceda mais do que já retrocedeu. Desculpa esse que passei, mas realmente é complexo. Obrigada, então. Lorena, tu estás vendo aqui que nós temos já outras questões ali no, no nosso bate-papo público, não sei se a gente já faz na sequência ou se tu preferes tratar dessas três primeiras, como fica bem para ti? Eu posso, eu já posso inserir, né, tem uma do Cauêla aqui, do relação papel do Estado, né, eu acho que tem relação com esse último ponto, né. E aí depois a gente abre o microfone para o professor Giovanni Maurício para fazer também, a pergunta dele que eu gostaria de fazer aberta, tu prefere que ele já faça agora e tu já aborde tudo de uma vez só? Pode ser, pode ser. Então tá. Aliás, tem um comentário aqui, o comentário que foi postado agora, reforça o que eu ia comentar, né, então exatamente Instituto Milênio, FGV, Atlas, isso aí mesmo, são, são, são formuladores, né, estão por detrás, sim, entendeu? É, preciso entender isso que, é, já vou passar, né, para você poder, é que eu me empolguei aqui com a postagem, né, mas é porque é importante chamar atenção para isso, porque às vezes a gente olha, né, é aquilo que eu falei do problema de se olhar de forma fenomênica as coisas, aí fala assim, ah, o governo, pessoas burras, né, grosseiras, é, isso é o que aparece, gente, isso é o que aparece, né, mas o que está por trás, é, é uma galera que sabe exatamente o que está formulando e não tem ninguém ali que seja grosseiro, nem burro, nem nada que possa ser rotulado como isso que a gente costuma rotular esse governo, sabe, então, né, esses formuladores que foram comentados aí na postagem, né, são pessoas de altíssima preparação intelectual, entendeu, sabem exatamente o que estão formulando e o que estão defendendo, tá, então aquilo que aparece, né, pode ser grotesco, né, sem educação, mal educado, coisa assim, né, é tão baixo nível que você às vezes fica até sem condição de responder, né, porque é tão, é tão baixo, só que o que está por trás não tem nada disso não, entendeu, então isso é um ponto importante, né, porque às vezes fica nessa simplificação, ah, o que estão fazendo é porque é um bando de imbecil, que não, né, te preparar, não, não é isso não, gente, não é isso não, tá, é só o que aparece, tá, mas ele está preferindo perguntar depois, né, tá, então tá, então deixa eu, deixa eu comentar, né, assim, bom, começar pelo mais específico, a UFRJ, não, 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 olha, não tem esse rebatimento, viu, a educação ambiental nas reformas curriculares, não tem esse rebatimento, gente, não tem, né, é, posso te garantir, olha que eu conheço várias universidades aí que tiveram reitorias até bastante democráticas, assim, isso passa longe de ser uma questão posta, entendida como prioritária, mas passa muito longe, muito longe, entendeu, assim, não aparece, o que fica, fica nas reformas, são as questões consideradas, assim, nucleares daquele campo de formação, né, e obviamente todas as disputas, porque se considera como relevante, para não perder a área, que tem a ver com concurso público, tem a ver com disputa por recurso, tem a ver com notoriedade, enfim, tem a ver com várias coisas, né, observo alguns movimentos, né, mas eu vou ser muito sincero, aliás, até me mandaram, vai pedir para fazer um parecer de uma revisão do currículo de biologia da ida estadual, Rio Grande do Sul, né, chegou ontem esse pedido, é, o que eu observo, assim, há movimentos, evidentemente, né, há currículos sendo pensados que consideram a questão ambiental, mas é muito mais, eu te digo, por força do movimento estudantil, o movimento estudantil pressiona, né, para reformas curriculares, o movimento docente, nesse ponto, é bem conservador, viu, e de um modo geral, ainda olha para a questão ambiental como algo de menor importância nas suas respectivas áreas, né, é muito curioso isso, porque todo mundo fala que é importante, né, mas aí quando você leva para o mundo real, o cara, não, é importante, ó, mas a minha discussão na engenharia, por exemplo, é mais importante do que isso aí, é mais ou menos assim, na educação é a mesma coisa, viu, cansei de fazer essa discussão, cansei, né, assim, na educação ambiental, pô, muito bacana, muito importante, pô, todo mundo tinha que falar sobre isso, olha, mas a educação brasileira, assim, é muito mais importante, na formação do pedagogo e do licenciado, licenciando, e é isso mesmo, entendeu, e eu sempre brincava com isso, né, que eu ia morrer, né, como associado 4, porque nunca ia abrir concurso para educação ambiental, para titular em educação ambiental, imagina, né, por quê? Porque toda vez que surgir as precaríssimas vagas para titular, né, que é 1 em 100 na UFRJ, né, 1% chega a titular, né, é, claro, é exatamente essa discussão, batia no homem e falou, pô, Fred, o que se discute é fundamental, olha, mas a história da educação, você sabe como é que é, né, não dá para formar o educador sem ter história da educação, então tem que ter titulado a história da educação, e assim, sucessivamente, então é aquele famoso, todo mundo acha importante, mas nunca está em primeiro lugar, né, então é assim que funciona mesmo, então, eu não acho que seja uma área, há toda uma discussão de ambientalização curricular, principalmente aí no sul, eu acho que tem seus elementos, interessantes, para repensar a organização de currículo e repensar gestão, né, do espaço mesmo físico, tá, acho que tem avanço, principalmente aí no sul, né, mas ainda é algo muito, muito incipiente, assim, nacionalmente falando, é muito incipiente esse debate, né, porque não é só também inserir a educação ambiental, ter um nome ambiental, né, mas pressupõe toda uma discussão de epistemologia de currículo, né, de como se organiza o conhecimento na formação, tá, esse é um debate mais profundo que eu precisaria de outro tempo para fazer essa discussão com vocês, porque repara o seguinte, né, não é uma questão de eu poder ter um momento ou momentos na estrutura curricular de poder falar sobre isso, é de levar o aluno a pensar isso, né, é diferente, né, porque isso pressupõe uma questão de método, estabelecer essas conexões, essas relações, né, e isso é uma forma de construir conhecimento, e que diga esse passagem foi duramente atacada, entendida como algo ultrapassado, não sei o que, não sei o que lá, por visões que defendem aí o relativismo, né, que defendem aí a fragmentação, né, e por aí vai, né, então, assim, isso para mim foi destrutivo de qualquer compreensão da questão ambiental, né, mas isso aí realmente é um outro debate, né, a Mara já falou aí que estou convidada, mas pode conversar sobre isso, né, bom, em relação ao que a colega colocou, né, desse lado estético, sensível, de uma educação ambiental mais integral, né, emocional e racional, cognitiva, sem dissociações, nesse, nesse cenário que está assim, né, isso aqui, né, eu sem estar com vocês, sem poder abraçar você, tomar um chimarrão, né, é uma desgraça, né, é péssimo e não por acaso as pessoas estão ficando doentes, né, e não por acaso aumentou a violência familiar, não por acaso aumentou a violência contra mulheres, não por acaso aumentou o divórcio, né, não por acaso aumentou o uso de remédios, né, de indicação psiquiátrica e por aí vai, né, porque é insuportável esse isolamento, né, então assim, eu acho que, eu sempre procuro falar assim, existem instâncias e dimensões diferentes do que a gente pode fazer, né, participar dessas lutas mais amplas, ela é uma exigência do tempo, né, e é um processo em que a gente se forma como pessoa também, por exemplo, isso, Mara, tem a ver com o que a gente estava falando, né, aprender na luta social, né, no sentido praxeológico do Paulo Freire é exatamente isso daí, que você, na luta, você consegue enxergar essas conexões, né, então você, muitas vezes você pega uma liderança camponesa ou uma liderança quilombola, ele está entendendo exatamente o que eu estou falando, sem uma fala acadêmica, mas ele pensa igualzinho, entendeu, tem absoluta compreensão disso que eu estou falando aqui, porque é o modo como opera a construção pra ele, né, então você tem essa instância que ela é necessária pra gente, né, agora, evidentemente, ela não é suficiente, porque, primeiro, porque ela não depende só de cada um de nós, né, porque qual é o resultado da luta social, aí já entrando um pouquinho no que o Soler falou, a gente avança, perde, recua, ganha, perde, volta de novo, não sei o que, esse é o processo mesmo, não depende assim da minha vontade, ah, eu gostaria que o licenciamento ambiental fosse, eu gostaria, mas não é, e é em alguns lugares, em alguns lugares a gente conseguiu, né, os lugares a gente perdeu, né, Bahia tinha conseguido muita coisa, depois caiu muita coisa por causa do secretário, que, aliás, era gaúcho, foi levado para lá para fazer exatamente esse processo de desmonte da política ambiental lá, né, o Eugênio, né, porque conhecia o sistema ambiental, né, e é curioso, porque depois disso, o meu nome foi proibido, né, ser chamado para qualquer debate na Bahia, curiosamente, né, e é porque ele sabia, né, ele me conhecia, enfim, então, assim, eu acho que, para além dessa instância necessária, né, dessa capacidade de compreensão que se dá pela participada vida pública, colocar nesse termo, eu acho que tem elementos, sabe, assim, que são muito básicos que a gente precisa assumir, humildemente assumir, né, e reconhecer que isso é uma questão de coerência com aquilo que a gente defende e acredita, que são coisas como o seguinte, assim, né, Daniela, assim, é, por exemplo, ontem eu estava dando aula para a pós-graduação, para o mestrado, depois uma aluna mandou, em paralelo, mandou uma mensagem dizendo assim, olha, por tua causa, eu não desisti do mestrado, porque eu perdi meu marido em dezembro, num acidente, logo depois eu fiquei em isolamento social com a minha filha, de 10 anos, entendeu, tendo que trabalhar, né, e o mestrado no meio do caminho. Mas são pessoas como você que me estimulam a continuar. O que que significa isso, né, assim, não é que eu seja nada demais, não, porque eu praticamente não acredito nisso, né, eu acredito que todos nós somos importantes. Mas é a sensibilidade para você perceber quais são as reais necessidades do outro que está aí, sabe. Eu falei para a Eugênia logo no começo uma coisa assim, né, eu falei, olha, a gente tem que ver, porque, por exemplo, aula remota, se você botar mais de uma hora e meia, duas horas, faz mal para a pessoa, não faz bem. Então, você insistir numa aula de três horas, é uma violência, é uma violência, entendeu. Então, você tem que procurar conversar mais, você tem que abrir canais da pessoa poder te acessar, entendeu. Você tem que pensar em coisas que sejam, que a pessoa consiga vincular o conteúdo que você está discutindo com a vida dela, né, você tem que procurar pensar atividade com uma pessoa, entendeu, e tornar a coisa mais pessoal, a relação mais pessoal, né, para minimamente a pessoa se sentir acolhida, porque senão não é, não é, e gera tudo isso que a gente está falando aí, entendeu. Então, essa sensibilidade, por exemplo, eu vejo vários colegas meus no PPGE que não têm essa sensibilidade, entendeu, então quer dar uma aula de três horas, quer mandar a pessoa ficar fazendo isso, aquilo, entendeu, é complicado demais, né, e isso, assim, e ter, no caso, nós servidores públicos, claro que a bomba se estoura muito na nossa mão mesmo, mas ter essa capacidade, assim, disso, você falou, muitos ficaram de fora, né, disso, então assim, você tem que criar períodos, a UFAJ, depois de um longo debate, chegou a essa conclusão, criou o período especial para quem está se formando, está criando políticas de acesso para quem não tem condição e vai criar períodos especiais vários, né, para garantir que minimamente as pessoas consigam ir participando na medida do possível até a gente ter condição de voltar ao presencial, né, então essa sensibilidade de você, e não é só pegar um, comprar um, ter um programa de compra de chip e entregar para o aluno, não é só isso, entendeu, né, então é necessidade de adequação de tempo, de prazo, de cargo horário, de tipo de atividade, disso, de você, a universidade vai criar três períodos paralelos, vai, qual é o problema, entendeu, aí tem gente, ah não, mas eu então não vou dar aula, tem posições e posições em torno disso, né, mas a gente tem que ter essa sensibilidade e buscar, obviamente, garantir na luta com o sindicato para que isso seja respaldado do ponto de vista jurídico, de direitos também, para que o professor também não seja violado nesse processo, tem que ter as garantias que a gente estava conversando também, então, isso aí é, 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 é fundamental, né, é, de dar aula, de vencer, eu acho que assim, o momento, eu por mim, eu acho que não teria que dar aula, né, eu acho também que não, teria que estar suspenso até pelo menos o ano que vem, né, mas assim, na medida que isso retome e essa decisão seja tomada institucionalmente, né, se a luta por não retomar agora, seja vencida, ou seja, perdida, melhor dizendo, né, ou seja, que haja diferentes tipos de retomada, né, é isso aí, a gente tem que pensar o conteúdo, não o conteúdo, o que eu vejo muito é que as pessoas pegam a disciplina que dava presencialmente e tentam transpor para o remoto, né, então eu vou dar 60 horas, conteúdo é esse, esse e esse, não, aí realmente não dá, não dá, tem que entender que não é isso, e nem é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, entendeu, esse é um ponto, fundamental, né, de ser entendido, eu estou trabalhando coisas bem diferentes, bem diferentes, muitas vezes eu converso, sabe o que eu tenho feito, né, eu, eu vejo lá que o aluno está com alguma questão, eu faço vídeo, mando para ele, né, pessoal, assim, mando por e-mail, eu não sou péssimo nesses instrumentos, eu não sei mexer em quase nada disso, gravar é comigo mesmo, falar é comigo mesmo também, né, eu boto lá, você aperta o lado que está gravando, aí eu falo lá, 10 minutos e manda para a pessoa, isso já faz muita diferença, entendeu, ajuda e ajuda muito, viu, ajuda muito. Bom, aqui a relação que o Solé colocou, pô, é, eu poderia conversar, né, é isso que a gente estava falando, né, por isso que é fundamental você entender a totalidade do processo, né, porque senão você começa a desconectar e achar que o federal não tem nada a ver com o que está se passando, né, e está se passando, e às vezes até antes disso, que te viu de forma mais violenta no nível federal, é isso, de repente Pelotas começou antes, né, de repente em certos municípios, ó, esses caras estão desmontando tudo há mais tempo, né, por quê? Porque faz parte desse processo de reprodução dessa forma de sociabilidade do capital, entendeu, e esses caras não brincam nesse processo, né, então eu acho fundamental, assim, voltando para a questão, né, como é que a gente pensa a educação ambiental dentro disso tudo, para mim, sempre remonta a necessidade da defesa da educação pública, o papel da universidade, para mim, é a defesa visceral, né, de a garantia dos espaços públicos de debate no âmbito da universidade, né, disso, de se abrir para os movimentos sociais, de se abrir, né, para esses grupos que estão na luta, né, de estabelecer processos formais ou não, né, nessa relação de acolhida da universidade desses grupos, né, porque ser público, para mim, não é ser neutro, como as pessoas tentam falar por aí, é para todo mundo, não, para ser público, para mim, é defender o povo, né, e povo tem nome, entendeu, tem cheiro e tem cor no país, nesse Brasil, entendeu, então, é isso, então, a gente tem que assumir esse projeto e mais, né, coisas como, por exemplo, que também tem a ver com o que estava sendo comentado, né, com a Mara, né, por exemplo, a extensão universitária é uma coisa que vem sendo cada vez mais achatada, porque é uma lógica produtivista, né, e meritocrática dentro da universidade, o que vale é pesquisa, em primeiro lugar, o ensino, em segundo, terceira extensão, então, por exemplo, todas as relações com esses públicos, né, que são fundamentais para a nossa luta, elas são hiper desvalorizadas dentro da universidade, né, por quê? Porque acesso a recursos depende disso, quem é que acessa a recursos no Brasil? São universidades de ponta que pesquisam muito, né, se você pesquisa muito, você não faz extensão, né, e na UFRJ, né, entre outras, você vai ver situações em que professores, né, não querem dar aula, não gostam de dar aula, né, não sei se é uma realidade de vocês, mas por quê? Porque acho que o papel deles é só pesquisar, entendeu? A aula, não, aluno é muito chato, assim, pô, muito ruim esse negócio aí, entendeu? Então, assim, esse é o máximo do absurdo, né, a condição de existir do docente é ter a sala de aula, se o cara não gosta de sala de aula, é complicado demais, né, enfim, né, então, acho que a gente tem que, enquanto universidade, aí, reduzindo, né, para pensar, né, e aí, aí me permite já entrar logo, direto no Cauê, né, depois aí a gente abre a, a, para a pergunta do Giovanni, né, é, é, Cauê, eu acho assim, né, no âmbito dessa, do marco do capitalismo, né, eu, eu nunca compartilhei de uma ideia de, 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 de não defesa do Estado e da construção de política pública, por um motivo muito simples, só há a condição, porque isso é uma contradição do capitalismo, que eu vou falar agora, né, o Estado é uma exigência do capital para universalizar a forma capitalista de ser, né, só que é o seguinte, exatamente porque o Estado é criado para universalizar aquilo que é legitimado e válido, né, e garantir que isso seja universalizado, né, então, não existe capitalismo sem Estado, né, aliás, o liberal, no último instante, é a contradição maior, né, é um defensor, um máximo do Estado, para defender os seus interesses, a gente tem que entender exatamente que isso vale para a política pública, para ela ser pública, universal e igualitária, ela passa necessariamente pelo Estado, porque senão ela não se universaliza, não existe política possível de ser universalizada sem ser por dentro do Estado, essa que é a questão, né, a escola é uma instância que tem uma grande permeabilidade social, porque ela é garantida pelo Estado, senão não alcançaria, entendeu? Agora, é isso, o fato de você, do ponto de vista estratégico, lutar por políticas públicas, para garantir a mínima de direitos, né, porque se reconhece que sem isso, a gente vai ser trucidado, aliás, isso era a luta do Chico Mendes, quando se luta pelo reconhecimento dos extrativistas, o Estado brasileiro reconheceu o modo de vida do extrativismo, dos seringueiros, né, é porque que ele lutou, né, pelo Estado reconhecer isso, porque eles estavam morrendo, estavam sendo trucidados pelos madeireiros, é isso, então, enquanto o Estado não chegou lá e falou, olha, isso aqui tem que virar uma reserva, e esses caras têm o direito de viver desse modo, enquanto viverem desse modo, ninguém pode entrar aqui e matar, né, derrubar tudo, né, sem isso, sem que o Estado pudesse garantir isso, hoje já nem existiria, né, agora, é lógico, isso traz todas as contradições, que ao mesmo tempo que você traz para o âmbito do Estado e normatiza, né, você não também está deixando de fazer, cumprir aquilo que o Grams chamava de papel educador do Estado, né, não está deixando, por exemplo, hoje em dia você ter políticas voltadas para povos tradicionais e para indígenas, que tenta enquadrar esses grupos dentro do nosso modo de vida, tipo assim, só vai acessar esse recurso se você passar a agir de determinada forma, então, essas são, e é por isso que a gente tem que estar lutando permanentemente, porque o fato de você conquistar um direito não significa que ele está dado, está aí todos os retrocessos, aliás, a esquerda, tinha que ter aprendido essa lição, achou que certas coisas que tinha conquistado, ô, agora, daqui para frente, não, cara, está vendo que não é, porque está desmoronando tudo para baixo, então, assim, a luta é sempre permanente, ela é permanente, ela tem que acontecer sempre, né, uma luta da construção da política pública e da garantia dos direitos no âmbito do que a sociedade capitalista propicia e permite, né, e lutar, assim, aí, assim, né, junto a isso, e não são coisas excludentes, para superação desse Estado, né, que é um Estado que legitima essa forma social e não outra, né, então, particularmente, por exemplo, por causa do licenciamento ambiental, né, Cauê, assim, que tem a ver com o que o senhor já está falando, ah, o licenciamento também, conheço vários que falam isso, ah, pô, não, se discursar o licenciamento é só para legitimar o empreendimento, em grande medida é, porque é óbvio, você acha que o Estado brasileiro não vai aprovar a exploração de petróleo, legalmente até poderia, mas alguém acha, acredita que realmente o IBAMA ia chegar a falar assim, olha aqui, galera, ninguém mais vai explorar petróleo de pré-sal no Brasil, acaba o IBAMA no dia seguinte, assim, é simples assim, entendeu, então, é óbvio que é para legitimar, é, agora, não quer dizer com isso que não seja válido, né, todo o movimento para garantir o mínimo de controle social, né, que permita o mínimo de debate público, o mínimo de mitigação, que impeça a barbárie devastadora que está em curso, gente, então, essas coisas não são excludentes, sabe, as pessoas pensam de forma muito dicotômica, ah, se você defende que tem a licença ambiental, então você é defensor do Estado, porque não, eu sou contra, mas eu entendo que do ponto de vista tático, né, é fundamental eu te garantir aquilo que é o mínimo da sobrevivência, entendeu, se não, é isso, se você não garantir o mínimo de direito trabalhista, de aposentadoria, as pessoas vão morrer de fome no Brasil, é simples assim, entendeu, então é isso, né, aí tem aí, acho que o Giovanni podia, é, ah, e só fechando mesmo assim, que ele falou do anarco capitalismo, lembrou, assim, eu acho que, por exemplo, muito da política da educação ambiental, desmoronou no Brasil, porque se partia para um desprestígio do espaço público, do servidor público, da escola pública, é sempre uma ideia de fomentar de fora para dentro, né, de fomentar de forma terceirizada, gente, isso interessa só o capital, entendeu, por que que no IBAMA e no ICMB resistiu, sabe por quê? Porque quando a galera lá atrás começou a montar a educação ambiental dentro do IBAMA, em 1989, né, se investiu pesadamente na formação de quadros de servidor público, e se lutou por concurso público, e é exatamente isso, são essas pessoas que fizeram concurso público, que entraram, é que lutaram e defenderam a educação ambiental até hoje dentro do IBAMA, é por isso que não acabou, acabou a CGEAM, né, a instância institucional acabou, mas não acabou a prática da educação ambiental, porque as pessoas sobreviveram, entendeu? agora quando você vai para uma lógica, ah não, não pode fomentar esse Estado burguês, nem o servidor público, aí reproduz o discurso da direita, eu acho inacreditável essa fala, sinceramente, você fica até meio irritado com isso, né, porque aí reproduz o que a direita está falando, não, porque o cara é servidor público, fica acomodado, como é que é assim, você não conhece o que é o servidor público, entendeu? Ah não, porque a escola pública é um pacderm, assim, brincadeira, entendeu? Assim, isso é uma estupidez, assim, vai conhecer o que é a escola pública, para depois falar esse tipo de barbaridade, entendeu? Aí vai defender parceria público-privada para a escola se renovar, ah, brincadeira, né? Então, Loreiro, nós já estamos no limite do nosso tempo, mas a gente está com um tempo aí cativo, né, então eu queria pedir um pouquinho mais do teu tempo, né, e do tempo dos nossos participantes, das nossas participantes, para a gente poder proporcionar aí o Giovanni fazer a sua pergunta, e depois fazer o que tu encaminhas, então, uma fala final, tá bem assim? Tá bom. Então, Giovanni, por favor. Opa, entrei aqui, será que estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, e estamos te vendo agora. Bom, Eugênia, professor Loureiro, é uma honra estar na sua presença aqui, embora remotamente, né, uma presença parcial, né, o professor Carlos Federico Loureiro, a gente tem muita leitura sobre os teus trabalhos, aquele teu artigo de 2003, que eu uso na minha disciplina de Fundamento de Educação Ambiental, todos os semestres eu uso. A gente trabalha em Miúsa, né, que tem as macro tendências, eu acho fantástico. Então, né, eu quero fazer uma pergunta, assim, até como me comportar como aluno, certo? Porque o meu campo de evolução, né, como professor na universidade, não é, não veio do campo social, né, minha formação é de biólogos, me fiz mestrado, doutorado na área de zoologia, né, embora eu tenha um pai, né, que infelizmente faleceu ano passado, meu pai era, foi preso político, meu pai era do Partido Comunista Brasileiro, aqui em Pelotas, então, teve toda uma vida marcada por isso. Meu pai me ensinou muita coisa sobre, sobre as questões sociais, né, sobre a parte teórica, assim, mas eu fugia um pouco disso, sabe, então, porque eu fugia muito pro meu banhado, que a nossa casa era uma casa muito simples ali no Laranjal, na zona de praia, e onde eu fugia pra ir pro mato, pra estudar os bichos, tá? Então, eu tô me colocando, assim, numa posição de, né, quem fugiu muito das coisas sociais. Então, hoje eu tô correndo atrás pra poder dar uma boa aula, entende? Eu tenho essa base, né, do meu pai, que foi poeta, né, é um grande poeta e tudo, né, então, eu corro atrás pra buscar isso. Então, buscando, quando eu me colocar de uma forma mais, né, mais holística, né, pros meus alunos, eu tenho lido vários autores, né, um deles, né, e também o Bauman, né, o Zygmunt Bauman e tal. Então, eu vejo, assim, dentro da minha formação, da minha aprendizagem em casa com o pai, né, também, de certo modo, com a minha mãe, que é ativista, é artista, né, eu vi que, realmente, reconheci que é necessário haver a luta de classes, tá sempre lutando nos conselhos municipais, né, nos coletivos de bairro, a gente tem que estar sempre lutando, porque, na verdade, a luta, nesse caso, é educação, né, se o nome de educação, tá lutando, tá educando, né, como o Paulo Freire, assim, ninguém se educa sozinho, ninguém educa ninguém, as pessoas se educam em comunhão. Eu acredito que a luta também é pedagógica. Mas aí, eu quero te colocar o seguinte, né, que dentro do meu ponto de vista, assim, a nossa sociedade, ela foi por um outro viés, né, sociedade ocidental, né, que veio, se expropriou essa terra, esse continente maravilhoso que é a América do Sul, e outros também, de um povo que sabia lidar com ele, né, e agora a gente tá aí ameaçando até a chuva na Amazônia, né, os rios voadores estão ameaçados por causa do desmatamento, coisa e tal, então é muito sério, a gente tem que continuar lutando, mas aí eu te pergunto, que para os nossos alunos, nós como formadores, né, não somos formadores, ninguém forma ninguém, mas de facilitadores do crescimento mental, espiritual, holístico, dos nossos, daqueles que nos procuram, que nós chamamos de alunos, né, mas eu não gosto de colocar nessa posição, gosto de enxergá-lo sempre bem na horizontal, assim, de igual para igual. Eu pergunto o seguinte, né, como a gente pode conciliar em relação a esse ensino, essa mensagem que a gente tá passando, né, eu falo mensagem porque a gente, é importante ter uma mensagem, né, como a gente passa essa ideia, essa necessidade de luta, de classe, de luta, política mesmo, né, de formação, de politização, com, né, como concilia isso, com uma ideia também de necessidade de espiritualização, de se enxergar para dentro, né, isso porque muitos educadores ambientais, acho que a grande maioria sabe, né, que, ou pelo menos propal, que parte dos problemas ambientais é produto do problema espiritual do ser humano, que não sabe se achar, que está sempre procurando, né, degradando por uma questão que não tem uma maturidade espiritual, então como ensinar os nossos alunos a amar, ter o zelo, ter o cuidado, ter a docilidade, serem dóceis, mas ao mesmo tempo lutadores, porque é isso que a gente tem que ser, a gente tem que ser dócil para educar os nossos filhos, nossos amigos, nossos pais, mas ao mesmo tempo ensinar a lutar, então parece um pouco contraditório, meus alunos às vezes ficam meio assim, puxa, mas eu tenho que lutar ou ser dócil, né, e agora eu comecei a usar o Bernardo Toro, o sociólogo, filósofo colombiano, que eu achei muito interessante, ele fala do, ele cita o Leonardo Boff, né, do cuidar, quem ama, cuida, e quem cuida, ama, então, mas essa coisa do cuidar é visto como uma coisa assim, né, tão, tão, parece de freira, assim, uma coisa que parece de monge, mas isso tem que ser necessário, eu vejo isso como algo fundamental de ensinar os nossos alunos, né, a terem essa reflexão do que que é essencial, né, para eles, até para eles poderem se posicionar frente à vida, frente ao mundo que eles vão encontrar, aí a gente pergunta isso, como a gente concilia isso para passar uma mensagem coerente para os nossos alunos, né, tanto, eu te pergunto isso, tanto para os alunos de universidade, quanto os projetos de educação que a gente conduz nas comunidades, eu tenho projetos de extensão, trabalho em comunidade, em escolas municipais, aqui na, né, o Soler sabe disso, que a gente trabalhou muito pela conservação de uma área aqui na Pontal da Barra, o Soler é um parceiro das lutas, né, então, é lá nessa área onde a gente lutou pela conservação, a gente está com um projeto bom, assim, profundo, uma escola, né, só que a gente tem que saber lidar, porque a gente está trabalhando com um aluno universitário e formando esses alunos para trabalharem com essas, na prática, e os projetos de extensão servem para isso, para inserir eles quase que imediatamente na educação ambiental pé no chão, mãos na obra, digamos assim, né, então, como a gente concilia esse bojo, né, que na verdade você faz uma pergunta extremamente complexa, né, como a gente ensina o modo indígena de pé no chão, de raiz, de vida, de essência, de amor, de cuidado com a luta, a peleia, não é isso? Ótimo, né, eu vou responder e depois realmente infelizmente eu vou ter que me despedir, mas assim, tô vendo aí que a galera tá animada, né, e eu vou tocar num ponto inclusive que tá muito forte nesse meu último livro, né, porque eu fui provocado por essa questão, né, quando eu estive aí na última vez, porque algumas pessoas sabem, nesse meu outro lado, que a maior parte desconhece, né, mas eu tenho, sim, eu tenho uma ligação muito forte com tradições africanas, inclusive já estive na África, né, passei um tempo lá, aliás, tem uma ligação de fato com tradições, então indígenas, africanas, mais africanas no meu caso, mas tenho contato com pessoas também que transitam aí pra esse meio, né, e questões chinesas, orientais também, muito forte no meu caso, e como é que isso se resolveu na minha cabeça, né, aí eu vou dar mais uma fala muito pessoal, mesmo assim, apesar que tem uma discussão teórica, acho que é importante, viu, tem uma discussão, viu, Mara, viu, se você quiser chamar também pra isso, ou até uma discussão forte, é importante, né, disso, né, de como é que a esquerda concilia, né, um projeto de luta política, né, e uma discussão teórica, que passa por base de uma leitura fortemente histórica, historicista, né, materialista, no sentido de entender a materialidade do processo e ao mesmo tempo uma dimensão espiritual inserida nisso daí, né, mas tem uma larga discussão, acho que tem, aliás, tem aí em Pelotas mesmo uma pessoa boa pra fazer essa discussão que é o César, né, que trabalha muito com o Henrique Dússio e acho que é um autor importante de ser lido na América Latina, assim, na verdade eu acho que é o autor mais denso na América Latina e vocês devem procurar, tem bastante coisa dele inclusive disponível aí na internet, né, mas enfim, de uma forma mais direta, né, não teórica nesse momento, né, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, é entender, né, e buscar trabalhar na perspectiva assim, quando a gente explicita a luta, não é porque você está contra alguém, tá, a gente está contra um conjunto de relações que constituem todos nós, porque, assim, eu acho que tem uma coisa que, deixa eu voltar um pouquinho antes, eu vejo como algo muito equivocado na própria esquerda, quando a gente fala assim, fulano é alienado, não, do ponto de vista teórico, né, todos nós somos alienados, não é fulano é alienado, porque quando a pessoa fala isso, ele está colocando o problema no outro, né, ele está dizendo, meio que assim, de forma pejorativa, né, fulano é um bobão, né, vive no mudo da lua, né, e o piso está pegando aqui embaixo, o cara está lá, né, não, do ponto de vista teórico, né, radical, retomando aí Marx, né, todos nós somos alienados, por quê? Porque essa forma social cria a alienação na relação que nos constitui, aliás, isso é uma das pegadas do porquê que pode se aproximar, viu, ele está dizendo o seguinte, né, quando você, né, se compreende, separado da natureza, né, e compreende o seu ato de criação como algo fora de você, né, você se estranha em relação ao outro e obviamente se se estranha em relação a você mesmo, né, alienar, no sentido filosófico, é estranhar, né, é por fora, né, é separar, então é como se o outro não fizesse parte de você, né, não te constituísse como eu, né, então esse ponto ele é fundamental de ser compreendido, né, de que o problema não está no outro, né, o problema está em todos nós, de formas diferenciadas, evidentemente, de formas desiguais nessa sociedade, mas está em todos nós, então, meu inimigo não é o fulano de tal, né, então, é, usando um exemplo assim, meu inimigo não é o Bolsonaro, por mais que eu possa ter sentimentos não muito, né, nobres, né, por ele, mas assim, eu não, não, não miro ele como algo que eu, que eu queira mal, né, por quê? Porque ele é parte disso tudo que a gente está falando aí, entendeu? Então, assim, eu não luto contra a pessoa, eu luto contra essa forma social que nos constitui desse modo, entendeu? eu acho que esse é o primeiro ponto fundamental, e quando você pensa assim, você começa, né, a carregar a discussão num tom que é firme, mas é amoroso, né, você já viu assim, por exemplo, as presenças do Paulo Freire em certos debates, Paulo Freire nunca mudou o tom de voz, eu desconheço que é presente Paulo Freire agredindo alguém, nunca agrediu ninguém, e nem por isso ele nunca deixou de se posicionar e de incomodar quem tinha que incomodar, entendeu? Mas é sempre amoroso, sempre amoroso, sempre com os olhos brilhando, você nunca viu o Paulo Freire olhando para alguém com o olho de raiva, tá? Não existe isso, pega aí, pega, tem 500 mil coisas do Paulo Freire no YouTube, né, não vê, não existe isso, ele nunca tem olho, aquele olho de ódio para alguém, não tem, né, mas ele sabe exatamente o que está defendendo, sabe exatamente o que está buscando, né, acolhe, né, porque a gente pode acolher sem necessariamente, né, ser subserviente, né, então, isso é que precisa ficar resolvido na cabeça das pessoas, sabe, assim, é que você, lembrando aí o velho Che Guevara, né, tem que ser firme sem perder a tenura, é exatamente isso, entendeu? Eu não tenho nada contra ninguém especificamente, né, mas não quer dizer com isso que eu vou pactuar de coisas que são absurdas, então, quando você vai para a luta com esse tipo de pensamento, você começa a ver, né, que você precisa sim ter essa sensibilidade, você precisa saber respeitar, você precisa saber, né, é claro que é difícil, é difícil, tem momentos que é muito difícil se controlar nesse processo, né, então, e também não estou fazendo nenhum julgamento de valor nessa direção, né, de quem, ah, não, pô, mas eu já perdi a cabeça, eu quis jogar a cadeira na cabeça do outro numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, claro, gente, claro, sim, isso é absolutamente razoável, sabe, assim, é isso mesmo, porque tem hora que, né, a gente explode mesmo, né, mas uma coisa é a explosão do momento, e outra coisa é o modo como você compreende isso tudo, e você busca se relacionar com isso tudo, né, e não confundir a particularidade do momento, da universalidade das relações, né, escuto muito esse argumento quando a pessoa fala assim, ah, então você defende o menino, mas se ele te roubar ali na rua, ah, você vai passar a mãozinha na cabeça dele, cansei de ouvir isso de pessoas conservadoras, claro que não, entendeu, não vai dizer aqui para o menino, falar assim, ah, meu amigo, poxa, né, me rouba mesmo, né, porque afinal de contas, você é vítima da desigualdade na sociedade, é, pode me roubar, né, eu compreendo você, é claro que não é isso, né, é claro que você vai ficar pé da vida, né, é claro que no momento se bobear, você vai querer sacudir, entendeu, você vai querer que a polícia pegue, dê umas pancadas, né, mas isso é diferente, no momento da explosão, né, é diferente da compreensão do que que é isso tudo, né, e de compreender sim que aquele menino está ali, porque ele é posto nesse lugar, entendeu, porque ele nasceu ruim, né, e é isso, então você, é, passar a amorosidade, passar, né, essa acolhida, esse cuidado, esse zelo, não significa que você não seja firme nas suas posições, não significa que você não tenha clareza dos limites, dos espaços institucionais em que você atua, né, então assim, eu atuo muito no licenciamento ambiental, porque eu sempre atuei junto com o IBAMA, né, mas nem por isso eu fico imaginando assim, eu várias vezes cheguei em um lugar e falei assim, olha, esses pés que a gente constrói no licenciamento são fantásticos, talvez é o que é de melhor na educação ambiental no Brasil, modestamente, né, mas eu não tenho nenhuma ilusão de achar que são pés que vão revolucionar a sociedade, porque estão no âmbito de um instrumento do Estado, entendeu, mas isso não torna menor aquela ação, né, mas é preciso reconhecer que tem limite, né, é a mesma coisa, ele está falando aqui de escola, né, estamos defendendo a escola pública, né, essa visão de escola pública que tem por aí é completamente equivocada do que é realmente a escola, mas também tem seus limites nessa sociedade, tem limite por força disso, da sobrecarga, do tamanho de sala, né, pela precarização do trabalho docente, pela precarização das condições, né, sanitárias, né, você tem aí 7, 8% das escolas no Brasil não tem nem banheiro, entendeu, e a gente falando de economizar água, assim, é surreal para essas pessoas você falar um negócio desse, né, tem escola que nunca teve uma pia, né, então assim, né, é isso, né, então, é saber estabelecer essas conexões para, e aí, vejo muito educador ambiental julgando, né, o trabalho do professor dentro de sala de aula, vai lá, tinha algumas pessoas aqui no Rio que falavam, porque não sei o que, porque não sei o que lá, então tá bom, então você sobe a favela, entendeu, vai lá e faz isso que você está falando, para ver se funciona, funcionar depois você vem aqui me dizer, porque eu passei minha vida inteira dentro de favela e nunca vi isso aí dar certo, entendeu, porque é isso, é descolar a educação ambiental na materialidade do processo social, o que a luta social faz, sabe, Giovanni, é trazer para a materialidade do mundo, né, só que, como disse o Paulo Freire, né, não sei se você ouviu a última fala, não sei se foi, muitos dizem que foi a última entrevista, que ele gravou, você com o pessoal do Serviço Social, acho que de Pernambuco, que ele fala, eu fiquei com Marx na mundanidade e com Cristo na transcendentalidade, né, eu no caso nem fiquei, né, com Cristo na transcendentalidade porque sigo tradições africanas, o que não quer dizer que eu negue Cristo, pelo contrário, essa é outra dualidade que existe na nossa sociedade que é estúpida, assim, para africano, por exemplo, isso não existe, essa dualidade, né, mas isso é uma outra discussão, né, então o cara pode ser cristão, pode ser muçulmana, né, e ter, respeitar as tradições que são milenares na África, isso não tem nenhum problema, zero problema, pelo contrário, né, cansei de ouvir a pessoa rezar numa igreja, depois já que algum te acompanhe, zero problema, entendeu, aqui é que tem essa maluquice que a gente vê, né, mas enfim, essa é uma outra discussão, né, então o que que, o que que isso significa? É isso, é que a gente precisa, assim, da leitura da luta política porque faz a gente botar o pé no chão, tá, é isso que seu pai, né, fez com você, né, e que ele aprendeu pela prática política dele, que é tipo, né, aquela coisa assim, ó aqui, ó, filhinho, ó, isso aqui é sólido, entendeu, ó, você meter a cabeça aqui vai doer, né, e isso, esse princípio de realidade é fundamental pra gente não ficar viajando, e a universidade adora ficar viajando em coisas que não levam a lugar nenhum, né, então, esse chamamento pro mundo real é fundamental e essa é a luta política que dá, né, é esse referencial crítico que dá, né, mas ao mesmo tempo entender que é nesse processo que a gente precisa ir além, né, que a gente vai além como pessoa, né, que a gente transcende como pessoa, e aí onde entra a dimensão dessa espiritualidade maior, que não se confunde com religião A, B, C, D, cada um tem a sua, isso é uma outra questão, né, mas a espiritualidade nesse sentido maior, de que você de fato se vê e é conectado com algo que é maior do que todos nós, que tá aí, né, de nome que você quiser dar, né, de você se entender como natureza, e isso do processo educativo também é fundamental, por exemplo, quando eu trabalhei com água lá na Bahia, eu tive que ficar, eu já sou 8h20, né, mas eu mesmo preciso me policiar, senão eu fico falando, é, a gente construiu a política estadual de gestão de águas, uma galera ótima, assim, né, de uma esquerda do PT, assim, e que a gente falava exatamente isso, assim, política de gestão de águas, e não política de recursos ídios, porque a água não é só um recurso econômico, entendeu, quem reduz a condição econômica à água, é essa sociedade, porque o valor da água é estabelecido pela condição econômica, né, e por sua utilidade no processo produtivo, né, desse padrão aí que a gente estava comentando antes, só que a água significa muito mais do que isso, né, para todas as tradições, todas, né, pode pegar, se você quiser, vai estudar que você vai ver, né, então, esse sentido mais profundo da água é o que estava sendo defendido na política, entendeu, o reconhecimento de que a água é muito mais do que um recurso econômico, entendeu, a água é vida, né, então, portanto, se ela é vida, ela é sagrada, entendeu, o modo como você vai interpretar essa sacralidade, pode ser cada um dentro da sua, da sua forma de crer, né, da sua religião, da sua não religião, não importa, né, mas é sagrada porque é isso, é você se sentir parte e ao mesmo tempo entender, né, a nossa infinitude dentro da nossa finitude, né, nessa relação com a natureza, né, do nosso gigantismo diante da nossa piquinez, diante da própria natureza, né, isso é entender o sagrado na relação com o profano, né, com o mundo, com a mundanidade que o Paulo Freire falou, né, isso para mim é que é o, é, o fundamental, né, é estabelecer essas conexões e ter isso como princípio e ter esses valores realmente como valores balizadores na nossa conduta cotidiana e para além, né, quando é de fé, muita crítica a pessoas que descolam disso, é porque descolam, entendeu, então eu vejo muita gente assim, budista, que vai para o mosteiro no final de semana meditar e comer alimento orgânico, mas volta para o mundo urbano capitalista do mercado e vai para, para a disputa e pisa no outro na segunda-feira, entendeu, e não está preocupado em entender que alimento orgânico ele tem acesso, porque ele tem uma renda alta, entendeu, porque a produção, a questão da terra no Brasil não está resolvida, né, e que não tem como você universalizar o direito a um alimento orgânico se você não fizer a disputa da produção de alimento no Brasil e a questão fundiária no Brasil, né, se você não disputar esse Estado que é controlado pela galera do agronegócio, entendeu, é isso, e aí a pessoa descola disso e acha que resolveu o seu problema, porque foi para o mosteiro rezar e comer alimento orgânico, essa é a crítica que a gente faz, não é porque a pessoa medita, pelo contrário, né, é porque a pessoa medita sem vincular a meditação a tudo isso que a gente está falando, né, aí desvincula da luta, né, e aí quer comer e falar, olha, todo mundo deveria comer um alimento, ainda fala com um tom de julgamento, né, só que só por causa da pandemia, nove milhões de pessoas no Brasil estão condenadas a morrer de fome, gente, e você está falando de alimento orgânico, entendeu, então é isso, né, então quando a gente faz a crítica a isso, não é porque a crítica a esse sentido, é, é, mais pessoal, não é, é porque as pessoas pensam o pessoal descolado do social, e pensam essa dimensão espiritual descolado na materialidade da luta social, é, esse que é o problema, né, o problema não é a fé, não é, né, não é a busca pessoal, o problema é a pessoa buscar achando que ao fazer isso está resolvendo todos os problemas no mundo, e não está, entendeu, é, aí é que é o ponto, tá bom, gente, é, enfim, é, gente, eu preciso realmente terminar, eu tenho que voltar aqui para o meu filhinho, esse horário é a hora que eu, também tenho que me encerrar aqui com ele, e, enfim, e a gente, de alguma forma, continua aí, e o dia que puder eu vou ao sul, né, que bem, bom, Tamara, né, que chegue esse dia, né, com segurança, enfim, né, que a gente possa conviver de modo presencial, Loureiro, eu queria agradecer demais, né, a tua pronta disponibilidade em conversar conosco, né, tem outras questões no chat, mas, enfim, a gente deixa para um outro momento, né, a tua fala foi essencial para ajudar a gente a compreender esse cenário que é complexo, né, para a gente forjar um novo modo de viver, né, de produzir, de consumir, de nos relacionarmos conosco, né, ou entre nós, e com a natureza, né, e que tenha a vida, né, e a dignidade também da pessoa humana, né, como centralidade, né, e nós compreendemos no projeto que essa ação tem que passar pelos currículos também da educação básica e do ensino superior, né, pela defesa da escola pública, da universidade pública, né, e, enfim, garantir a efetividade, né, dos princípios lá que estão estabelecidos na nossa Constituição, né, que assegure, né, o direito à educação e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, e que só que a gente possa produzir currículos que sejam ecológicos, né, de fato, né, que sejam antimachistas, que sejam antirracistas, antilgbtfóbicos, antifascistas, né, e que tenham, de fato, a centralidade da vida, né, no seu bojo. Então, mais uma vez, valeu, né, a parceria, se reencontrar, né, nem que seja desse modo remoto, e desejo aí uma boa luta para todos nós, e que essa luta, com certeza, é coletiva, né, e que precisa aí casar as diversas ações aí que os movimentos têm feito, porque senão nós não vamos mudar, né, e nem transformar essa sociedade. Então, é isso, um beijão, né, para ti, para a sua família, uma boa noite para todos e todas, e que todos nós tenhamos bons sonhos e que a gente consiga realizá-los, tá? Valeu. Beijo.